Agora é lei! São José dos Campos ganhou uma data própria para divulgar informações e discutir sobre a alopécia, uma doença que causa perda de cabelos e pelos do corpo e que afeta bastante a autoestima, principalmente em mulheres. Com a lei, o mês de setembro se tornou o mês da conscientização da alopécia e, com isso, nossa cidade pode ganhar ações educativas como palestras, seminários e outras atividades. A ideia é diminuir o preconceito e ajudar quem sofre com a doença a buscar apoio. Agora é lei! Ainda sobre datas, outra lei sancionada em São José inclui no calendário oficial de eventos do município a semana de conscientização sobre a depressão infantil e na adolescência. O mês de maio foi o escolhido para abrigar a data e o objetivo é auxiliar estudantes a se sentirem confortáveis em expor os sentimentos e ampliar o respeito para coibir casos de bullying. Um outro objetivo é orientar as famílias a saber como acolher o filho que esteja enfrentando um período de depressão. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples! No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal e aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa!